Ó, fica tranquila novinha, já tô, já tô te sacando Você sempre pergunta quanto que eu tô ganhando Mas hoje em dia é assim, e eu não fico bolado Porque, porque... É tanta, é tanta, é tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago Tudo piranha, piranha, piranha Tudo piranha, piranha, piranha Tudo piranha, piranha, piranha Não, não quer andar, é só que esse é motocicão É tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago Eu entro no Facebook e elas logo se assanham Tá, tá, tá faltando lago Pra tanta piranha Tá, tá faltando lago Pra tanta piranha Ela tá comigo só por causa da minha fama Tá faltando o lago Pra tanta piranha Tá faltando o lago Pra tanta piranha A ponta pra espiranha Fica tranquila novinha Já tô, já tô te sacando Você sempre pergunta quanto que eu tô ganhando Mas hoje em dia é assim E eu não fico bolado Porque, porque... É tanta, é tanta, é tanta, é tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago Tudo piranha, piranha, piranha A ponta pra espiranha Tudo piranha, piranha, piranha Tudo piranha A ponta pra espiranha Não, não quer andar Pé, só quer ser motocicão É, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago É tanta, é tanta piranha Que até falta lago Eu entro no Facebook E elas logo se assanham Tá, tá, tá faltando lago Pra tanta piranha Tá, tá faltando lago Pra tanta piranha Ela tá comigo só por causa da minha fama Tá, tá, tá faltando lago Pra tanta piranha Tá, tá faltando lago Pra tanta piranha A ponta, a ponta pra espiranha Pra tanta piranha A CIDADE NO BRASIL